Maria Aparecida Maria Zé Baixana porque Deus fez tão bonita Maria de Lourdes Por que me pediu meu danção pra ela? Carmecita porque ela se surrou Seja bem-vindo ao meu ouvido Na primeira noite quando nós chegamos no hospício E lá, e lá, e aí Por que quis me ver e foi lá no hospício? Salé de peixe até que é um chá de café que eu gosto Naquela semana tomar chapé foi um vício Andréia na estreia No segundo dia meus laços de fita Cíntia porque embora a choque rosa é cor bonita E ama porque parece uma cigana da ilha Cíntia porque é santa, é uma santa e me deixou na boca Azul porque é azul, é cor e cor é fé e rima Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto E pra dar um salto Me amarro na torre no alto da montanha Amarrada uma torre dá cair pro mundo inteiro E onde quer topar no mundo vejo a minha torre É só balançar Que a corda me leva de volta pra ela Sandra, Sandrinha Oh, Sandra, oh, Sandrinha Sandra, Sandrinha Oh, Sandra, Sandrinha Maria aparecida porque apareceu na vida Maria se apaixona porque Deus fez tão bonita Maria de Lourdes Porque me pediu uma canção pra ela Carna a cita porque ela sussurrou Seja bem-vindo ao meu ouvido Na primeira noite quando nós chegamos no hospício E lá, e lá, e lá Porque quis me ver e foi lá no hospício Salete fã, xaté que é um chá de café que eu gosto E naquela semana tomar xaté foi um vício Andréia na estreia No segundo dia mesmo assiste fita E Cíntia porque embora choque rosa é cor bonita E ela porque parece uma cigana da ilha Bucina porque é santa, é uma santa e linda Beijou na boca Azul porque é azul, é cor e cor é fé menina Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto E pra dar um salto, me amarro na torre no alto da montanha Amarradão na torre dá pra ir pra o mundo inteiro E onde quer que eu vá no mundo e veja a minha torre É só balançar, que a porta me levante e volta pra ela Sandra Oh Sandra Sandra Oh Sandra Oh Sandra Oh Sandra Oh Sandra Tchau, tchau.